Oi, Honda! Hoje já está chegando? Sim, eu estou acreditando ontem. Então... Não vai acabar com isso? Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão nesse mais um dia? Mais um dia lindo? Mais um domingo maravilhoso? E aí, aquela energia positiva porque hoje nós temos uma análise especial. Hoje nós temos um anime de esportes, mas não é um anime de esportes qualquer. É um anime de beisebol misturado com drama É um anime grande pra caraca Esse tem que valer a pena, viu? Esse tem que valer a pena porque ele tem várias temporadas e ele é grandinho, viu? Ele é 154 episódios? É, eu acho que é 154 episódios Estamos agora com a Saga Major Saga, Saga, Saga Major Mas o que será que essa combinação de beisebol e drama vai estar? Será que é bom? Será que assistir seis temporadas vale a pena? É o que veremos com mais uma análise aqui para vocês E vejam esse vídeo até o final porque também tem muitas coisas interessantes Que eu vou comentar no final do vídeo Sobre o anime, é claro, sobre a análise Eu sou o Narshi e você está no Narsha Querem Beisebol é um esporte praticado por duas equipes de nove jogadores Que alternadamente ocupam as posições de ataque e defesa O objetivo é pontuar batendo com o bastão e uma bola lançada E depois correr pelas quatro bases do campo Que não é nada fácil, né meus amigos? Porque se a rebatida for pega por algum jogador do time adversário Você está fora! Um jogador da equipe atacante pode parar em uma das bases E depois avançar com a ajuda da rebatida de um companheiro amigo Os jogadores podem correr quando a bola se encontra longe deles Porque se o time adversário conseguir fazer com que a bola chegue até a base que você se encontra Você está fora! Os times trocam de posição assim que três rebatedores são eliminados Um turno de ataque e de defesa de cada time representa uma entrada E nove entradas compõem um jogo profissional de beisebol Nove entradas é tempo pra caraca! Nossa! De beisebol é um jogo que demora O time com mais corridas no final do jogo vence o jogo Shigerahu Honda era um lançador que competia entre as equipes maiores e menores da liga de beisebol japonesa Ele tinha um filho chamado Goro E pela influência de seu pai Goro queria ser um jogador de beisebol profissional Infelizmente a mãe de Goro, Shiaki Honda Morreu de uma doença desconhecida quando ela era mais jovem Além disso, o pai de Goro sofreu um golpe cruel Uma lesão no braço dele o impede de continuar a carreira de beisebol como arremessador Goro ficou muito abalado pelo fato de seu pai não poder continuar como um jogador de beisebol Por causa do seu filho então, Shigeru tomou o conselho de seu melhor amigo E reviveu seus instintos de batalha e transformou-se com sucesso em um rebatedor Porque no início ele era um arremessador Só que como ele teve a lesão no braço, ele teve que virar um batedor Logo quando ele se estabeleceu no principal time de Yokohama Os Giants, outro time de Tóquio Assinaram um contrato com o jogador americano Joe Gibson Famoso por sua enorme construção física e bolas rápidas Quando o time de Shigeru e o de Gibson se encontram em campo A batalha começa A treta, o negócio começa a pegar fogo Afinal um jogador americano é muito bom Mas até que um japonês, não é mesmo? Porém Shigeru conseguiu tocar a bola em sua primeira batida Na sua primeira batida E aí que começam as tretas O que que acontecerá depois disso? O que acontecerá nessa partida? O que que vai acontecer com o filho do Goro? Só vendo o anime pra saber O enredo ele varia muito de temporada para temporada Afinal são seis temporadas no total A primeira temporada é a que tem mais drama e menos beisebol E a partir dessa primeira As outras vão mostrando tudo o que acontece com os personagens e seus caminhos E é sensacional os detalhes do enredo A sua divisão e seu desenvolvimento Porém uma crítica aqui é a monotonia nas temporadas futuras Porque, por exemplo, sempre que um anime de esporte faz isso, isso acontece Tem um jogo, aí tem os personagens, tem umas situações, aí acaba o jogo E às vezes o jogo dura três, quatro, cinco episódios Então ao longo das seis temporadas algumas coisas podem ser repetitivas Mas eu penso que a quarta temporada que é o auge do anime Mas o enredo ele não é ruim Ele não é ruim, pode relaxar Ainda mais que ele consegue misturar o drama Pra dar aquele tempero junto com o beisebol Tempero? Nós estamos falando de anime ou a gente está falando de comida, gente? Bom, os personagens que vão ser ditos aqui Eles são com base na primeira temporada Goro Honda, um garoto que pelas influências do pai Ama, mas ama de coração o beisebol Parece que o menino nasceu com o beisebol dentro dele Ele é bem determinado, perseverante E ama o beisebol até mais que pessoas e pai, entendeu? Mais que pessoas, o bagulho é louco Shige Haru Honda, ele é o pai de Goro que sofreu uma lesão Mas seu jeito perseverante e determinado Fez com que ele voltasse ao beisebol mesmo assim Ele tem muito apelo, muito apelo mesmo Pelo esporte e por seu filho Mas o que será que acontece no seu jogo contra o Gibson, hein? Joe Gibson é um jogador de beisebol americano muito do bom Que foi contratado por um time japonês Ele é bem sério e parece destruir no beisebol O cara destrói Mas qual que será a sua relação com o Shige Haru? Hideki Shigeno é um grande amigo de Shige Haru E também joga beisebol Ele tem um papel muito interessante e mais importante no futuro do anime Kaoru Shimizu é uma amiga de Goro Que acaba se interessando por beisebol Mas no final das contas ela gosta mesmo de softball Que é uma variação do beisebol Ela tem um certo carinho por ele E a relação deles muda muito durante o anime Esses são apenas os principais personagens da primeira temporada Claro que no desenvolver do anime Aparecem muito mais personagens Vários personagens conseguem ter um bom carisma E se transformam durante o anime E isso é um dos pontos fortes, muito bons A transformação das personagens ao longo de 6 temporadas de anime É uma coisa sensacional Porque tudo é detalhado E todo esse crescimento é mostrado Bom, sempre que eu faço análise de qualidade de animação Eu levo em consideração a direção de arte E a qualidade de transmissão do anime Como esse anime foi transmitido entre 2004 e 2010 Óbvio que a qualidade de transmissão ele se transforma Porque se ela ficasse a mesma 480p e 360p tá difícil Mas mesmo assim, mesmo com essa diferença enorme A animação também se transforma E por que que isso acontece? Porque Major teve dois estúdios de animação diferentes O primeiro estúdio que animou as três primeiras temporadas É o estúdio Ribari Ele é famoso por animações como Naucicando o Vale do Vento E o serviço de entregas da Kiki Que foram em conjunto com o famoso estúdio Ghibli E com certeza eu faria análise dessas duas obras do canal É só vocês esperarem aí, viu? O segundo estúdio que animou as três últimas temporadas É o Synergy SP Famoso por animações de Cross Game Que inclusive é outro anime de beisebol E Initial the Fifth Stage Que é uma das temporadas de um anime que envolve carro Então é perceptível as mudanças de acordo com o passar das temporadas São animações bem feitas Caraca, mano do céu Repolho A trilha sonora do anime é fenomenal É sensacional, é impactante Ela faz toda a diferença no anime Nas partes mais calmas Nas partes de drama Nas partes de suspense Nas partes que o negócio tá pegando fogo Além disso Quando o anime muda o ambiente Quando o anime vai pra outras regiões Mas aí eu não vou dar spoiler Vai pra outros lugares A OST também muda E isso é fenomenal Por quê? Porque ela combina o lugar que os personagens estão Com a trilha sonora Aí vira um conjunto A trilha sonora ela completa a atmosfera do anime De uma forma que até arrepia, gente Até arrepia De tão ruim que é Apenas ouça, gente Ouça uma trilha sonora do anime E eu vou deixar ainda as seis aberturas, né? Que é uma abertura pra cada temporada Aí pra vocês ouvirem Bom, mas Infelizmente dói muito dizer isso Dói mesmo porque eu não encontrei a trilha sonora das seis temporadas Eu encontrei a trilha sonora da primeira temporada Completa, bonitinha, delícia Da segunda temporada eu encontrei uma música Que toca no anime Só que parece que eles pegaram de inspiração De uma música muito famosa Que eu vou colocar aí pra vocês Um arranjo muito famoso E eu encontrei também as melhores coleções As melhores OSTs, assim Do geral Mas mesmo assim Dá pra ter uma noção boa da trilha sonora Então aproveitem, aproveitem muito E se vocês forem ver o anime Vocês vão entender muito mais ainda Do que eu estou falando sobre a trilha sonora Ouçam aí A trilha sonora do anime Vocês vão entender muito E se você tá se ajudando E trabalhar, ouçam aí E se você tá 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 Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL